Mais uma dose É claro que eu vou abrir A noite nunca me vim Por que pra gente é assim? É claro que eu vou abrir Quando ele não desculpe a ti Vou ver se ao menos me gole Não me mastigue assim Na imagem das mesmas Os corpos da terra nos formaram Sem drama, sem drama Por que a gente é assim? Mais uma dose É claro que eu vou abrir A noite nunca me vim Por que pra gente é assim? É claro que eu vou abrir É claro que eu vou abrir Você tem apenas um segundo Um segundo Pra aprender a me amar Eu venho sem tudo Pra me devorar Pra me devorar Mais uma dose É claro que eu vou abrir É claro que eu vou abrir A noite nunca me vim Então... Por que pra gente é assim? 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 E aí